Olá meus amigos estou de volta, temos notícias, bastante notícias até, para quem está um bocadinho afastado do jogo, eu queria deixar aqui as últimas notícias, o que é que tem acontecido e também falar um bocadinho sobre o evento flashback, o que é que eu tenho andado a jogar e qual é o plano para os próximos dias. Então vamos começar, tivemos um evento da Mayhem que foi espetacular, fiz golems, adorei, depois tivemos um evento de Elb, único também, com as suas dificuldades e os seus altos e baixos, mas o resultado final foi bastante aceitável, fiz 3 builds, portanto foi muito bom, fiz a primeira build de Cyclones, acabei de Gladiator, Bleed e depois acabei de dropar umas facebreakers, virei para facebreakers de Impale e depois decidi fazer, dropou muitos ítems para fazer Blade Bortes, acabei de fazer Blade Bortes de Shift-10 em primeiro e depois fiz Blade Bortes de Shift-10, foi muito interessante, adorei a, Shift-10 não, Assassin, de Poison, adorei a de Poison, eu recomendo, provavelmente vou voltar a fazer no futuro, muito interessante, se vocês quiserem fazer um Blade Bortes façam um Poison de Assassin, é muito muito interessante, dá um dano fantástico e as mecânicas são muito interessantes lá com o Poison. Entretanto, começou a flashback e fomos aqui, fomos aqui, fomos aqui enviados para o fórum, esta mensagem, ok, meio que em código para nos começar a despertar para a Liga 3.13, ok, esta mensagem basicamente diz, eu vou-vos ler aqui o significado em português, que eu acho, eu tenho aqui, penso a tradução ao curso, portanto, diz assim, boas notícias nomado, nomado seríamos nós, eu vou fazer um vídeo, eu quero fazer um vídeo só falar sobre isto, para dar a minha opinião, o que é que será, o que é que eu acho que será, mas vou-vos deixar aqui a mensagem, portanto, a mensagem diz, boas notícias nomado, eu sou um simples mensageiro de um lugar de grande escuridão e grande distância, aqueles grandes e inacessíveis ouviram o silêncio e quando daquele que uma vez caçado aqui, eles mudaram o seu olhar para este lugar, portanto, nós caçámos alguém aqui, onde nós estamos, e eles, depois disso, começaram a tomar atenção àquilo que nós andávamos a fazer. Alegre-se nomado, pois ela se aproxima e ela procura testemunhar a sua luta, portanto, deixando-nos aqui, deixando-nos aqui a mensagem que alguém viu o que nós andávamos a fazer e bem ter connosco na próxima liga, portanto, teremos, lembrando que a próxima liga será um update do Atlas, uma mecânica que vai ser dentro dos mapas e que será uma liga de endgame, portanto, tudo isto leva a crer que vamos ter um novo boss na próxima liga, um novo boss do endgame, provavelmente um novo boss do Atlas ou de uma nova mecânica que poderá surgir e será uma mulher, ok? Um ser feminino. Fica aqui. Então, mas eu, como vos disse, eu vou falar nisso em outro vídeo. Entretanto, saiu outra coisa a seguir que foi um pequeno teaser, muito, muito, muito pequeno, mas já nos mostra um bocadinho do aspecto do que é que se virá na próxima liga. Portanto, eu vou pôr este vídeo em uma velocidade super lenta para vocês verem o aspecto e também comentar um bocadinho das coisas que já dá para ver. A primeira coisa, enquanto o vídeo está pausado, portanto, isto é uma espécie de mapa de device gigante. Nós estamos em cima do map de device. Vocês vão ver que nós vamos estar aqui a deslocar-nos. Nós estamos aqui em ponto pequeno. Aqui parece que tem um portal e aqui tem o map de device. Portanto, nós vamos, de alguma forma, entrar neste espaço e dentro deste espaço nós temos aqui estes pequenos círculos, ok? E dentro destes círculos estão símbolos, ok? Vocês podem ver aqui o símbolo do... Se vocês virem com cuidado, vocês vão ter aqui o símbolo do labirinto, do labo, ok? Vocês têm ali os dois pratos, ela com os dois pratos na mão. E se vocês tiverem cuidado, vocês provavelmente vão conseguir identificar aqui outros símbolos conhecidos. Eu desafio vocês a tentarem descobrir e depois deixem nos comentários se conseguirem associar algum destas imagens que estão aqui a alguma coisa do jogo. Portanto, vocês vão ver aqui nós a deslocarmos. Portanto, temos aqui estes círculos, então. Nós a deslocarmos aqui para o map de device. Portanto, isto leva-nos a crer que vamos ter algo novo na próxima liga, não é? Nós vamos entrar, vamos clicar no map de device e isto vai ativar uma coisa nova. Portanto, vocês veem aqui uma explosão e quando surge esta explosão nós estamos dentro de uma arena, ok? Uma espécie de uma arena que tem aqui o símbolo no centro, um símbolo tipo como se fosse uma anomalia temporal, qualquer coisa assim e depois tem monstros. E agora, isto aqui é muito interessante, nós temos aqui uma espécie de uma tri, como se fosse o tri da ascendência, mas nestes nodes destes pontos que seria uma espécie de uma espécie de ascendência. Nós, na realidade, isto está dentro do map de device, deste device. Não sabemos se serão mapas, não é? E tem aqui alguns símbolos. E reparem que temos aqui alguns símbolos que parecem coisas que nós conhecemos. Por exemplo, este símbolo aqui parece o símbolo da Biciniere. Aqui, provavelmente, há bis. Aqui parece que tem uma flor. Portanto, poderia ser Arbust ou então Dell, qualquer coisa assim, mais provavelmente Arbust. Aqui, aqui, provavelmente, parece Legion. Aqui parece outra coisa qualquer. Talvez sulfite, não sei. Portanto, será um map de device em que nós podemos controlar o que é que será, o que estará neste conteúdo que nós fazemos? Uma espécie de missões dos messages em que nós podemos controlar o que é que vai aparecer no conteúdo. Não sei. Fiquei super curioso. Gostei do aspecto. Nota-se que tem aqui muito trabalho para a próxima liga. Está com muita qualidade visual. Portanto, já sabemos que vamos ter uma mecânica nova. Um conteúdo novo. Isto será o novo conteúdo dentro do game. Agora, a questão será se isto vai substituir o Atlas de alguma forma. Se será... E, portanto, o Sirius e os Conqueros vão ficar lá no mesmo sítio como estão. Isto será um extra, uma coisa à parte. Mas eles já disseram que é uma mecânica que vai estar dentro dos mapas. Nós vamos fazer a mecânica da liga nos mapas. Portanto, nós vamos ter a mecânica da liga e, ao mesmo tempo, uma expansão do Atlas. Então, isto que nós estamos a ver aqui pode não ter nada a ver com a liga e ser só a expansão do Atlas. Ou pode só ser a mecânica da liga e o do Atlas ainda não está aqui. Portanto, isto aqui está... Portanto, expansão. Anúncio da expansão. Portanto, isto leva-me a crer que é do Atlas, do update do Atlas, da expansão do Atlas, e não tem nada a ver com a liga. Lembrem-se que liga e expansão são coisas diferentes. Se nós olharmos para o ano passado, se nós olharmos para os Conqueros, os Conqueros nós tivemos a Metamorf e tivemos a expansão que era os Conqueros. Foi quando surgiram os Conqueros, o Sirius e saiu o Helder. E agora vamos ter uma nova expansão do Atlas em que vai haver uma nova mecânica e provavelmente os Conqueros e o Sirius vão sair e nós vamos ter outra mecânica. Eu até vos ia mostrar aqui um bocadinho da build, mas eu quero que vocês pensem também sobre o facto de nós aqui temos os novos Supported Packs e os Supported Packs na expansão anterior estavam associados aos Conqueros e ao Sirius. E agora as novas Supported Packs estão associadas a ligas passadas. Nós temos aqui a Delbo, nós temos aqui a Brits, nós temos aqui a Abyss, nós temos aqui a Yarbast. Então, será que aqueles nodes que estão ali estão associados com estes Supported Packs? Quer dizer que a nova expansão do Atlas vai estar meio que associada com estas ligas? Será que as Supported Packs têm alguma coisa a ver com a nova expansão do Atlas? Não sei. Mas se for isso, nós temos aqui o último Supported Packs que é o Atlas Core Support. Temos todos aqui uma representação diferente de coisas que nós nunca vimos. Portanto, temos aqui um monstro novo. Reparem que aqui dentro, nos portais, vocês têm aqui NPCs que nós conhecemos, de certa forma. Temos os Lids, temos aqui, se parece, Shaiula. Aqui temos o Nico. Reparem que nós temos aqui uma representação de NPCs que nós conhecemos. E depois, no último, nós temos o Atlas. Atlas Core Supported. E temos aqui um Boss, parece tipo um anjo do Boyd. E nós temos aqui a nossa armadura com estas armas e tal. Portanto, será que isto representa alguma coisa que vem aí na expansão? Eu acredito que sim. Mas pronto, fica aqui talvez para outro vídeo. Eu falo isto com mais cuidado. Então, eu vou falar agora sobre a Bíblia que eu estou a fazer. Eu queria resumir porque a Bíblia ainda está em construção. Eu vou estar na próxima semana a jogar na live e eu convido-vos todos a participar. Eu queria fazer uma Bíblia neste evento que fosse um bocadinho diferente. Que não fosse muito cara. Porque eu não queria estar a jogar muito intenso. Eu queria uma Bíblia que fosse barata. Que fosse nova. Que fosse divertida de jogar. Que tivesse uma mecânica interessante, nova, que eu nunca tivesse a jogar. E se possível, tivesse réplicas. Porque era uma Bíblia para fazer um evento da Iced. E a característica realmente diferente é nós termos aquelas modos no Atlas. E vai todas as pessoas provavelmente voltar a fazer mapas. A farmar com os novos modos que vão aparecer nos mapas. E em Iced meio que vai ficar esquecida. E eu queria tirar a partir disso e fazer conteúdo de Iced. Bills que tivessem um bocadinho de itens da Iced. E que usassem gemas com qualidade alternada. E basicamente esta Bíblia. Esta Bíblia é uma Bíblia que usa uma réplica. É uma Bíblia que vai usar, que eu ainda não tenho um skill principal para dar dano. Que é o detonate dead. Que eu vou querer que seja divergente. Que ainda não consegui arranjar nenhum. Mas a Bíblia foca-se em detonate dead e anomalous. A ideia vai ser anomalous. Porquê anomalous? Porque vai ser como versão de dano de fogo para caos. Vai ser uma Bíblia de caos. 99% de caos e 1% de fire. Eu não vou estar a falar sobre isto. Esta Bíblia foi recomendada pelo Eldiados. Que eu recomendo vocês seguirem. Ele está fazendo live com esta Bíblia também. Ele viu esta Bíblia, penso que no Reddit, qualquer coisa assim. Ou no Youtube ou qualquer. Eu ainda não fui ver o conteúdo original. Eu basicamente tenho estado a falar com o Eldiados. E tenho estado a seguir. Porque eu tenho estado a jogar pouco. Mas eu já vos posso falar um bocadinho. E eu recomendo vocês virem na live e falarem. E quando eu tiver a Bíblia mais avançada. E tiver as mecânicas todas prontas. Eu faço um vídeo com mais detalhes. Mas basicamente é uma Bíblia que é bastante barata. É a do Tornado Dead. Eu comecei com o Bullard Tile Spellslinger. Para o par. Portanto eu pei de um clássico. Necromancer Bullard Tile Spellslinger. Muito fácil de upar até. Spellslinger. Vocês podem continuar de Spellslinger. A minha opção seria que se eu não tivesse a gostar. Eu provavelmente ia continuar com o Necromancer Spellslinger. Que é muito bom. Está muito forte. Na Liga Ains continua muito forte. E depois provavelmente passar de Spellslinger. Para Cyclone Cast Wild Shannon Bullard Tile Dead. Este era o meu objetivo. Entretanto. Eu fui vendo o Eldiança jogar. Fui vendo como é que a Bíblia jogava. Fui vendo os preços dos ítems na Liga. E realmente está muito fácil de Bíblia dar. E a Bíblia realmente é muito boa. Portanto. Estamos a falar de uma Bíblia Cast Wild Shannon Cyclone Detonate Dead. Para dar dano. Detonate Dead para dar dano. E sim. É uma Bíblia que nós estamos imune a caos. E vai ser muito importante esta imunidade a caos. Para ter em conta os ítems que nós vamos usar. Nós estamos com uma consiga imunidade que está a custar 1 caos. Estamos com uma réplica que está a custar 3.5 caos. Estamos com um peito que custa. Penso que se não for linkado custa 1 caos. Penso eu. 1 caos. Estamos com umas botas que penso que custam 1 caos. E o resto é tudo raros para resistências. E anos de estilo. Portanto. É uma Bíblia que neste momento está super barata de startar ela. Muito barata. E é muito divertida. Basicamente. A mecânica é simples. Eu não vou estar a falar dos detalhes. Vocês passem nas lives e a gente vai falando. Mas basicamente usa estas botas. Estas botas criam um corpo. Ok. Criam um corpo quando vocês andam. Elas vão criando assim um rastro de corpos. Só que é um corpo que tem level alto. E portanto quando vocês detonam dá muito dano. Do Tornado Dead dá dano em função do level do corpo. E basicamente vocês vão criar corpos que tem level muito alto. E depois detonam. Que é o que vocês estão a ver aqui. Eu estou com esta skin da Shop. Que aparece os tentáculos do Elder. Fica muito louco. Mas a ideia é essa. E depois. Basicamente. Vocês usam aqui. Weapons para ter conversão. Usam o tal Anonymous de Tornado Dead. Para ter mais conversão de fogo para caos. Ou então podem usar duas Consumidares. Cada uma dá 60%. No início. E ficam 30% que ficam com 60%. Se quiserem. Foi o que eu fiz. Comecei com duas Consumidares. E depois. Eu estou a usar esta réplica já. Porque queria ver. Mas na realidade. Enquanto vocês não tiverem o Dutonado Dead. Anonymous. Podem continuar com o Consumidares. Para ter mais conversão para caos. E depois basicamente. Energy Shield. E dano de caos. Ok. É uma build super interessante. O dano é muito interessante. Também dá um single target brutal. Com equipamento. Com equipamento. Assim dentro de game. Vocês chegam ali. Aos 8 mil. 9 mil. De energy shield. Ok. Tem muito leads. Muito recover. Tem bastante sobrevivência. Por causa dos ítems. Depois vocês podem dar uma análise. Aí aos ítems. Os ítems fazem. Basicamente. Transformam dano físico. E dano elemental. Para caos. Que vocês são imunes. Então quer dizer. Que vocês pegam. 10% menos dano físico. 25% dano elemental. Só por causa dos ítems. Que vocês estão a usar. E de serem sair. Porque converte. Parte do dano recebido. Para caos. E como vocês são imunes a caos. Deixam de ter problema. Ok. Uma build super divertida. Estou aqui. Para ocupar uma data de gemas. Eu recomendo vocês virem na live. Falarem comigo. Se estiverem interessados. E a gente. E no futuro. Eu faço aí um vídeo mais detalhado. Ok. Pessoal. Grande abraço. Happy Pure. E vemos aí. Nas próximas lives. Na flashback. Ok. Abraço. Fui. Tchau.